Rio Grande É verdade que alguns dizem Que os tempos hoje são outros Que o campo é quase a cidade E os giripazes tão rontos E as esporas silenciaram Latar de porta dos outros Cada um diz o que pensa Isso aprendido em infância Mas nunca esquece a voragem Que as cidades de importância Se ergueram nos alicerces Dos fortinhos e das instâncias Não esqueça de outra parte Para honrar a descendência Que é tudo aquilo que muda Muda só nas aparências E até num bronze de praça Vive a raiz da querência Eu nasci no tempo errado Ou andei muito depressa Dei outra casa em capera Fiquei devendo promessa Rua de carquejinha Rio Grande Perde todo Quatro potas de cavalo Quem não viveu esse tempo Vive esse tempo cantado Eu canto porque me agrada Neste meu timbre de galo Agora todo mundo juntos Vamos cantar Para o Rio Grande Porque o Rio Grande Porque o Rio Grande Porque o Rio Grande É nosso E esse ninguém nos toma Vamos lá Rio Grande Para o Rio Grande Perde todo Quatro potas de cavalo Quem não viveu esse tempo Vive esse tempo cantado Eu canto porque me agrada Neste meu timbre de galo Para o Rio Grande Que o Rio Grande Perde todo Obrigado.